A gente trouxe um fio aqui. Poxa, como pressão é essa? Ah, mas quero ser dado aqui. É que o pressão é uma pressão do rock. Só que eles gostam muito rock, né? E aí, liga. Olha. O seu vinho do cara. Não, tá aí. Olha. Eu vou desanimar. Mas rock o que? Rock mesmo? Gosto de rock? Não, o nome dela mora no rock. Ah, será que ela gostava de rock? É bonito também, mas eu acho que vamos dar campanha aí. É bonito também, ela disse. É bonito também, não é? Mas eu subi aquela lá dentro todo dia para fazer uma promessa e resolveu também. Vem se está no cabelo subindo. E a cana chega no carro, está morrendo lá. Está para arrebentar? Eu tomo losatana. Só losatana? Metocrolol. Metocrolol? Por que? Você vai recolher, foi? Estou um cardiólogo. Mas você vai recolher, você? Não. Eu estou alocido. Não deu nada não para você ter metocrolol? Não. O que é isso aqui? Olha, eu descobri. O método rock é de uma data, você vai agir. Isso aqui é para calvão mesmo. Isso aqui é uma ansiedade. Eu não descobri que não é. Eu entendo que é o meu negócio. O que é para o sentado? O que é para o sentado? Eu vou sentar. Então, você vai melhorar? Aí eu vou... Melhorar. Isso aqui que eu preciso. Então, peça a investigatária que ela passa. Deixa eu passar aqui para o seu primeiro. O que é o seu primeiro? 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 E toma. E o peça daquela que ela passa em para o seu primeiro? Bem. Eu tenho uma...